E olha só, o governo do estado entregou o prédio do programa creche por todo o Pará para moradores de Ananindeua. O espaço vai beneficiar cerca de 200 crianças que moram na região. Vamos ver. Os primeiros mil dias de uma criança são os mais importantes para o seu desenvolvimento de acordo com especialistas. E para isso, creches para proporcionar conforto, segurança, qualidade e bons hábitos alimentares são essenciais. O berçário tem, além do ambiente do soninho, do tatame, nós temos o solário. O solário está com uma grama. Essa grama é propícia para que eles entrem em contato com essa textura diferente e isso estimula a formação da curva do pé. Formando a curva do pé, eles têm uma postura maior para o caminhar. Então, tudo é pensado, é intencional. Vai vir para melhorar para a gente, né? Que tem a família que vai ajudar para a gente sair para trabalhar melhor, para a gente ficar despreocupado com ele, porque a gente vai saber que ele está no lugar com segurança. Nós estamos entregando mais uma creche do programa Creche Porto do Pará. Este é um programa do governo do Estado que busca universalizar o acesso ao ensino de 0 a 5 anos no Estado. Junto com o Unicef, nós fizemos um diagnóstico de que o Estado do Pará tinha um déficit de 30 mil vagas em todo o território e, a partir disto, nós iniciamos a construção de 150 creches para que nós possamos garantir todas essas ofertas e, com isto, nós possamos zerar a fila de acesso ao ensino infantil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.